Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise do Inter de Odaí Hellman, técnico que tem toda a sua carreira como treinador ligado ao Inter. Começou há quase 10 anos no Sub-17, depois virou auxiliar do profissional e aí assumiu o time como interino no final de 2017, quando o time ainda estava na Série B. Conseguiu garantir o acesso e foi efetivado no cargo de técnico. O fato é que em praticamente dois anos de trabalho, o time saiu da Série B e é hoje um dos poucos times que ainda seguem vivos na Libertadores e na Copa do Brasil, além de estar no pelotão de frente do Brasileirão, mesmo atuando em várias partidas com sua equipe reserva. Nessa humilde análise, vamos aplicar o modelo draft para entender como o time defende, recupera, avança e finaliza. E com isso tentar aprender um pouco mais do trabalho que o Odaí Hellman vem fazendo à frente do Inter. Lembrando que você também pode analisar o time que você quiser, é só se inscrever no curso de análise tática, acessando agora mesmo categoriakanal.com. Sem perder tempo, vamos ver o primeiro grupo de táticas da equipe do Internacional. Como o time se defende? Começar vendo o comportamento do time sem a bola, marcando em bloco baixo, mas recuado em campo. O time do Odaí Hellman se defende formando duas linhas de quatro, com um jogador fazendo a cobertura entre essas duas linhas. Eu imagino essas linhas para facilitar a compreensão, mas na prática o time não fica preso ao posicionamento em linha. Vamos entender melhor esse encaixe da linha do primeiro combate. Veja como nesse lance a linha do meio fica mais quebrada. Isso é um comportamento esperado. Isso porque os extremos acompanham os laterais adversários. Lá no alto do vídeo, pela direita, o D'Alessandro está mais recuado, porque o lateral do adversário está mais avançado. Enquanto pela esquerda da defesa do Inter, o Sobs está mais avançado em relação à linha base, justamente porque o lateral desse lado está mais recuado. Como a jogada está saindo pela direita da defesa, o Nonato sai para cobrir a bola. Enquanto o Patrick está mais recuado, sendo atraído pelo adversário que está buscando espaço entre as linhas. Agora, perceba que à medida que o jogador do adversário carrega a bola para a esquerda da defesa, o Nonato deixa de cobrir a bola e recua, enquanto o Patrick avança para cobrir a bola. Existe essa troca na marcação à medida que a jogada muda de lado. Além disso, como o Patrick abandona a marcação do jogador entre as linhas, o zagueiro esquerdo, o Cuesta, passa a fazer a marcação, cobrindo as costas do Patrick. A jogada é invertida. Nesse momento, veja como agora é o Patrick quem avança no primeiro combate, cobrindo a bola. O Nonato recuou. Além disso, veja como a linha defensiva fica quebrada. O lado esquerdo sobe para apertar a marcação em cima dos adversários, eliminando as opções de passe para frente, no lado onde está saindo a jogada. A gente já vai ver que esse comportamento da linha defensiva tem um preço. O Inter do Dair Hellman não faz aquela marcação pressão em bloco alto o tempo inteiro. O time sobe com poucos jogadores para perturbar o jogador adversário que tem a bola, para tentar forçar o recuo ou forçar um chutão. Enquanto a maioria dos outros meio campistas já se prepara para brigar pela primeira bola e pela sobra mais recuados em campo. Nesse lance, é o Edenilson quem sobe para cobrir a bola. Aqui mais uma vez, veja como um jogador aperta a bola, mas os outros mais avançados não estão muito comprometidos em apertar a saída de bola. Não é aquela marcação pressão completa. Além disso, veja mais atrás como o time já se prepara para disputar o chutão ali na região do meio campo. Esse comportamento o Inter repete tanto em casa quanto fora. Nesse lance, apenas o guerreiro avança rapidamente, enquanto a linha do primeiro combate já sobe com menos velocidade, mais preocupada em se posicionar para ganhar a disputa pelo alto ou a sobra. Agora vamos entender alguns problemas defensivos que o Inter tem apresentado. Bom, nesse lance, o time está se posicionando de acordo com o seu comportamento padrão, vamos dizer assim. Linha do primeiro combate cobrindo a bola, jogador entre as linhas na sobra e a linha defensiva fazendo um encaixe individual nos adversários para eliminar as opções de passe para frente. O problema é que veja como existem três jogadores marcando a bola e os dois defensores ficam no mano a mano. Além disso, como um dos atacantes está mais avançado, o Moledo tem que abandonar a linha defensiva, deixando essa linha defensiva quebrada. A linha defensiva fica muito aberta e o atacante adversário mano a mano com o Cuesta. Se ele recebe a bola ali no meio, ele pode tentar girar para qualquer um dos lados e fazer a finalização, porque os laterais acabam ficando um pouco longe da jogada. Nesse caso, a bola demora para chegar e vem muito aberta, assim dá tempo da finalização ser pressionada. Aqui mais uma vez, o Inter no seu posicionamento padrão, bem postado, encaixa individual no lado da jogada, o Cruzeiro começa a jogada e o Lindoso abandona a cobertura para cobrir a bola. Nesse momento, veja como a linha defensiva está quebrada. Tudo normal, esse é o comportamento padrão. Agora, lembram que eu falei que isso tem um preço? Esse preço é justamente que quando a linha defensiva quebra para fazer a marcação individual, a linha do meio, linha do primeiro combate, tem que acompanhar os adversários que entram em velocidade, tem que acompanhar até o fim, até a linha de fundo se precisar. E nesse caso, a marcação deixa um pequeno espaço, Orihuelo, lateral do Cruzeiro, ganha a frente, ele recebe no vazio e consegue chegar a linha de fundo para fazer o cruzamento. Aqui, um lance muito semelhante, o Wendel sobe quebrando a linha, fica um buraco nas suas costas e o adversário consegue ganhar na velocidade dos dois jogadores do primeiro combate que poderiam acompanhar sua movimentação. O Arão sai no vazio, com liberdade para levantar a cabeça, pensar e fazer o cruzamento. Vamos ver agora um problema gerado pela linha do primeiro combate subir o tempo todo para cobrir a bola. Em alguns momentos, a linha defensiva e a linha do meio, elas acabam muito distantes. Nessa de avançar e recuar a jogada, às vezes a linha defensiva não sobe junto com a linha do meio, não mantém a compactação. E se o jogador entre as linhas está mal posicionado, aparecem buracos como esse, que o adversário pode usar para construir uma jogada de finalização. Veja como o Lindoso está muito recuado e deixa o jogador do Cruzeiro dominar e pensar a jogada. O jogador entre as linhas, principalmente quando a jogada é invertida, ele acaba longe da jogada. É uma faixa de campo muito grande para um jogador só cobrir. Aqui, mais uma vez, veja como as linhas estão bem distantes, sem cobertura aparece um buraco entre as linhas, o jogador do Vasco tem total liberdade para avançar e tentar a finalização. E aqui, mais um exemplo do mesmo problema do espaço entre as linhas, que o adversário usa para conseguir a finalização. São detalhes, mas que anunciam a tragédia. Quando você menos espera, algum adversário consegue explorar essas falhas, que já vinham sendo apresentadas. Esse lance ilustra praticamente todos os pontos que a gente viu. Primeiro ponto, linha do primeiro combate avançando para cobrir a bola. Segundo ponto, o lindoso, o homem da cobertura entre as linhas, está mal posicionado, ele está muito avançado, ele está à frente da linha do primeiro combate. Dessa forma, aparece aquele buraco entre as linhas, que o adversário pode usar na construção da jogada. O Felipe Luiz aciona o Gabriel com bastante liberdade. Agora, o terceiro ponto. Nesse momento, a linha defensiva quebra, pica exposta. Ninguém para dar o primeiro combate. Assim, o Moledo é obrigado a subir para cobrir a bola. Quarto ponto, quando um zagueiro sobe, a linha defensiva fica muito aberta, os laterais estão longe. Existe uma situação de mano a mano, que o atacante pode girar para qualquer um dos lados e fazer a finalização, caso essa bola chegue no meio. Dessa vez, é o que acontece. Em apenas um lance, aparecem praticamente todos os pontos defensivos do Inter que ainda precisam ser trabalhados. Essas questões defensivas do Inter não são problemas que acontecem o tempo todo. Não se engane, o Inter tem uma defesa bastante sólida. Nove jogadores atrás da linha da bola. Esses são alguns aspectos que aparecem pontualmente. Além disso, são difíceis de serem explorados. E eu gostaria de destacar aqui a falta que o Rodrigo Dourado faz. Ele faz muito bem esse papel de ser o jogador entre as linhas. Ele tem um posicionamento muito bom, tem uma ótima leitura de jogo, bem inteligente. Infelizmente, ele se lesionou. Está fora do time já há algum tempo, mas em breve deve retornar o time e fortalecer ainda mais a defesa do Inter. Bom, a gente já entendeu então a estratégia de posicionamento do time sem a bola. Agora vamos ver o segundo grupo de táticas do Inter de Odair Hellman, como o time recupera a posse de bola. A gente já viu que o Inter não sobe, sua marcação em bloco para pressionar a saída de bola adversária. No máximo, dois ou três jogadores perto de onde está saindo a jogada para perturbar o jogador da bola. Nesse lance, o Edenilson sobe. Veja como ele está praticamente sozinho marcando. Os outros jogadores não estão eliminando as opções de passe curto. O pessoal que já se inscreveu no curso lembra da aula de marcação pressão. É fundamental eliminar as opções de passe se quiser marcar em bloco alto. Agora, essa tática do Odair funciona bem contra times que tendem a sair na bola longa. Times que apertou já dá o chutão. Mas quando pega um time que consegue sair de trás trocando passes, recua para ter superioridade numérica, aí não adianta subir um ou dois jogadores. Não vai forçar o chutão. Esses jogadores vão ficar ali correndo à toa. Mas basicamente, a ideia é forçar o chutão e usar a compactação onde vai sair a disputa para ganhar a primeira ou ficar com a sobra. O Inter usa mais o posicionamento e paciência. A principal tática de recuperação de bola do time é o combate na zona de guerra. Quando o adversário chega com a bola entre as linhas, a marcação chega por todos os lados. Todo mundo apertando até recuperar a bola com bastante intensidade, bastante pegada na marcação. Esse é um dos grandes pontos fortes da equipe do Inter do Odair. Veja como o time se fecha e quando o adversário tenta avançar, o time dá o bote. Se posiciona, entrou ali, a linha do meio recua e a defensiva avança, espremendo o adversário. Então, o Inter tem um perfil mais de posicionamento e paciência do que de proatividade para recuperar a bola o quanto antes. A linha do primeiro combate fica ali subindo para perturbar a bola, para não dar liberdade na criação, mas a recuperação de bola mesmo, na maioria das vezes, é mais forte quando o adversário tenta avançar por dentro do bloco de marcação do Inter. Agora, vamos ver o terceiro grupo de táticas do modelo draft, como o time avança em campo quando tem a posse de bola. O primeiro ponto a ser destacado é o papel do D'Alessandro para começar a jogada. Ele procura, na maioria das vezes, recuar, se apresentando para armar o time. Sempre que possível, o Inter tenta avançar trocando passes. O time usa bastante a compactação ofensiva para criar superioridade numérica e avançar pelos lados do campo. Basicamente, o lateral do lado da jogada desce sempre. Aquela linha que sem a bola é a linha do primeiro combate também sempre desce, sendo que o time busca encostar todo mundo para trabalhar a bola, criando superioridade numérica para favorecer a troca de passes. Isso tanto pela esquerda quanto pela direita. Veja no mesmo jogo, como o lateral direito desce, assim como os meio-campistas e os extremos também encostam perto da jogada, praticamente sete, oito jogadores, todos concentrados próximos da bola. O time também abre em campo, dependendo do momento do jogo, mas a tendência é procurar a compactação ofensiva. Veja nesse lance como a jogada vai sendo invertida e com isso os jogadores se movimentam para se apresentar próximos da bola. Aqui o time já tentando aumentar as linhas de passes disponíveis para avançar pelo lado. Essa tática de avançar já é bem definida, o time vem repetindo e aprimorando essa tática há algum tempo. À medida que o time vai avançando, a tendência é pelo menos dois jogadores abandonarem a compactação para avançar e se posicionarem mais dentro da área, se preparando para a finalização. Ou, quando quer mais amplitude, o Odair usa a descida do lateral do lado oposto da jogada para abrir mais o time em campo. A prioridade é avançar trocando passes, mas quanto mais perto do próprio gol, quanto maior o risco da jogada, de perder a bola e acabar tomando o gol, o Inter não faz muita questão de procurar o passe. Apertou lá atrás, é chutão para frente. Isso acaba sendo um problema em algumas situações. O time tem apresentado um pouco de dificuldades de sair de trás, impor no seu jogo de troca de passes, quando o adversário aperta a saída de bola. Isso acabou ficando evidente em algumas partidas que a equipe fez. O Inter busca ser mais flexível na hora de sair de trás. Procura o passe, mas também tem alternativa para sair na bola longa, criando essa compactação ofensiva também na hora de disputar a primeira e a sobra de bola. Agora, vamos para o quarto e último grupo de táticas do modelo draft, como o time finaliza suas jogadas. Sempre que possível, o time tenta aproveitar a defesa adversária bagunçada correndo para trás. A equipe do Odair tem um contra-ataque muito bem armado. O time consegue aliar a saída em velocidade com a precisão nos passes em profundidade. Fundamental nessa saída em velocidade é o Edenilson. Ele é muito importante para o Inter encaixar os seus contra-ataques. Ele sai com muita velocidade e consegue carregar muito bem a bola. Além do Guerreiro, que é muito inteligente nas suas movimentações. Ele sempre busca espaço, sem ficar em impedimento e finaliza muito bem. E quando não encontra espaços para o contra-ataque, o time tenta criar suas chances de gol, conservando o seu princípio de jogo principal. Invadir a defesa adversária, trocando passes. O time usa bastante a compactação ofensiva para criar superioridade numérica, aumentar as linhas de passes disponíveis, mas também os jogadores se movimentam bastante, trocam muito de posição, busca o tempo todo os espaços vazios na defesa adversária e consegue criar ótimas jogadas ofensivas tabelando para dentro do bloco de marcação. Uma terceira tática de finalização que o Inter usa bastante são os cruzamentos para a área. Como o time avança muito pelos lados do campo e tem bons jogadores no jogo aéreo, nada mais natural do que buscar esse tipo de jogada. Principalmente contra times que se defendem bem, congestionando o meio da área. Essa acaba sendo a única alternativa que o Inter encontra para criar condições de finalização. Pois é, o Adair já tem um bom tempo de trabalho à frente do Inter. É muito interessante ver as táticas bem definidas da equipe. E principalmente a evolução do trabalho, a criação de novas alternativas. Porque é muito difícil um trabalho se sustentar por muito tempo, se ele não evoluir e desenvolver novas táticas para surpreender seus adversários. E nesse time do Inter, ao longo do trabalho do Odair, a gente nota claramente essa evolução. Agora, claro, que sempre existem pontos a serem melhorados. Vamos ver na sequência como o Odair vai apresentar as suas novas soluções e continuar aprimorando seu trabalho à frente do Inter. Lembrando que você também pode analisar qualquer time que você queira e entender tudo sobre estratégia e tática de futebol. Dá uma passada em categoriacanal.com, aprenda tudo sobre como aplicar o modelo draft e eu tenho certeza que você vai começar a ver futebol com outros olhos. Eu explico todo o meu método lá. Tem curso, tem livro, profissionais do futebol ou não, qualquer pessoa pode se beneficiar de alguma forma aprendendo o modelo draft. Quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, é só passar em categoriacanal.com. Senhoras e senhores, sigam categoria no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só procurar categoria canal. Tem outros conteúdos lá que eu coloco sempre. Se inscrevam no canal, chame o pessoal para se inscrever. Eu conto com a sua ajuda para o Categoria Continuar Crescendo. Assim, eu posso trazer mais e mais vídeos como esse. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo que me acompanha e até o próximo vídeo.